Muito bem pessoal, olha só pra vocês verem a diferença, tá? Agora aqui são os tênis, são calçados esportivos que tem um padrão de qualidade muito bom. Você vê que a collage, ó, tá vendo? Não aparece cola. Você vê que a sola é muito firme, muito tranquila, não dói coluna. É um tipo de produto, pessoal, que você vende aí na sua loja o ano todo, tá? Então através desses modelos assim de calçados que as pessoas compram pra ir na academia, compram pra jogar bola, compram pra passear. Então se você tem uma sapataria, tem uma loja, vale muito a pena você ter esses produtos. Você pode pôr tênis, pode pôr infantil, ou talvez você pode partir pro lado mais feminino. E fato é que se você trabalhar com tênis, você não se arrepende porque dá uma margem de lucro muito bom. Então tênis assim, por exemplo, você compra em torno aí de 35, 40 reais no atacado. Você vende aí na sua cidade a 100, 120, 80, 90 reais de acordo com o valor do lucro que você quiser, tá bom? Então esses são os tênis de Nova Serrana que eu tô representando aqui nesse vídeo. Mas como eu falei, existem milhares e milhares de modelos todos os dias aí saindo direto das formas que vão para todo o Brasil. Então espero que você tenha gostado, tenha deixado seu like, tenha se inscrito no canal, ativa o sininho aí das notificações pra você receber vídeo. Toda vez que a gente postar, eu viajo pelo Brasil todo pra descobrir os fabricantes, descobrir os fornecedores e fazer esses vídeos maravilhosos pra tirar a dúvida aí de qualquer pessoa que deseja investir no segmento de vendas em geral. Olha só, que tênis mais lindo, não é isso, pessoal? Olha que bacana. Então Nova Serrana é mais focado em calçado esportivo, esse tipo de padrão de qualidade de tênis. Obviamente vai ter feminino, vai ter infantil, vai ter masculino, mas cada cidade tem a peculiaridade de si só e é o que faz ser esse ramo estrondoso, maravilhoso, que movimenta a economia do Brasil aí porque todo mundo de norte a sul do Brasil anda calçado, seja com chinelo, com sandália, com tênis, com sapato, com sandália, com o que for. Todo mundo anda calçado e posso garantir que cada pessoa tem pelo menos dois, três pares aí, tanto de tênis quanto de sapato ou outro tipo de produto, tá bom, pessoal? Tchau, tchau.